O que é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora vou ser meu boneco de pano Não fala que a sua boca é costurada Não sai que eu te tranquei no armário Você vai ter a profissão que eu mandar Compre uma roupa de doutor Amizades vão ser somente as aprovadas Seu casamento tá arranjado Os seus gostos são somente os que eu mandar É meu boneco, meu ator O mundo todo em chamas E você também Mas se alguém te perguntar Eu tô bem Onde é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora vou ser meu boneco de pano Onde é que você pensa que tá? Sorria sempre que eu mandar Agora vou ser meu boneco de pano Bonequinho, bonequinho Não deixem de controlar Bonequinho, bonequinho Hora de se libertar Bonequinho, bonequinho Essa é sua vida E ela é tão curta Então não desperdiça Não fala que a sua boca é costurada Não sai que eu te tranquei no armário Você vai ter a profissão que eu mandar Comprei uma roupa de doutor Às vezes eu só quero gritar Às vezes eu só quero fazer O que o mundo diz que é errado Que eu sou culpado Que a minha mente é de um doente Às vezes eu só quero sonhar A vida é minha, deixa eu viver Eu não sou boneco Tenho defeitos E o mundo acha que eu não tenho jeito O que é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora vou ser meu boneco de pano O que é que você pensa que tá? Sorria sempre que eu mandar Agora vou ser meu boneco de pano Bonequinho, bonequinho Não deixem de controlar Bonequinho, bonequinho Hora de se libertar Bonequinho, bonequinho Essa é sua vida E ela é tão curta Então não desperdiça Tchau